Meu Deus, Gabi, meu Deus! Então é esse, batadinha. Ai, é. Que carro é esse, moço? Olha o cara, veio pular no quebra-mola. Essa é a Bicutinha, olha. Ai, que sonho, cara, que sonho. Ó, a gente pulou, foi a Rodrigo, a pala. Essa é a Bicutinha dele, olha, não tem pra bater. E agora? Vai passar, vai ficar empatando tudo. Queria filmar a Bicutinha, moço. Nossa, olha isso, filho. Olha isso, cara. Nossa senhora, velho, né? Olha. Desconheço. Só essa daqui é a do Mikeias e a do Zizpa. E olha, que perfeição, velho. Que perfeição. Que droga, velho. O troço parece de periqueta. Olha, mano. Isso não anda, moço, isso é desfila. Olha, que coisa mais linda, meu Deus. É emocionante, filete. Tinha uma moto atrás de mim, também, ó. Tá ficando maravilhoso. Eu acho é massa, velho. Eu acho é massa, velho. Meu velho acima, ele tá abumado, ó. 20 por hora, tá marcando o botão. Ficou boa essa viagem. Olha isso. Essa é minha vida, jovem. Não adianta. Vamos lá, rapaziada. Temos chegada de Namara e Gation. Agora é... Seis e meia. Seis e meia da manhã, né. Saí tarde, antes lá do mar. Isso aí era dez e pouca, já. Isso aí era dez e pouca, né. E aí, vim com o Rodrigo, o Rodrigo e com o outro piauí lá do Terra de Sandrinho, lá. E aí, vim cá numa hora da Serra Loura, amanhã, cinco, uma torna da manhã. Tirei o modinho, então, aí cinco horas, de bovinho. E aí, assim, vendei. Tô chegando no Maringá, aqui. De patalá, ainda tem mais uns 70km, por aí. Mais uma caminhadinha, ainda. Tô amagadinha, né, mano. Você tá doido. Será que tá frio? O nível aí, ó. Manta no colo e coisa arada. Esqueci de trazer calça. Esqueci de trazer calça e eu, mas isso me deu essa noite. Eu buscou, tá com o ar, aconteceu mais com o ar quente e estragado, eu não tô funcionando. Foi que chovei. Pra amenizar, eu tive que meter uma manta no colo. Aí, deu boa. Agora, eu sem vê-lo acima, então, aí, ó. Fiquei só na sorte de passar no radar, né. Acho que nem tá funcionando isso aqui. Ai, ai, ai. Vim cedo ainda e... Ainda vou pegar tranquila. Sra. Maringá. Não, 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 não Não, não, não Tem nenhum dos nossos aí Já tem um carro quase carregado Caramba O enxudo tá carregadinho Olha que inveja Cê tá doida Queda ele, tá vindo ali Vou perguntar pra ele se ele não quer trocar comigo Ó, tá envergonhado agora? Aí ó, aqui lá é o enxu pra quem não conhece. O enxu da bichudinha. Carradão de laranja e granel, ô, saudade, né? Ei, quer trocar comigo? Quer ir no Trezentão e eu ir de bichudinha? Eu quero, três e dez vai. Ah, vai, quero ver aí com uma carrada dessa do dia aí. Eu vou de bichudinha, se quiser ir de Trezentão. Vamos. Então já vou agora. É pá já. É pá já. Então tá beleza, né? Fica o rapaz carregado, enxu carregado, só esperando pra vazar. Galera da laranja, laranjeiro freestyling. O Juninho também tá carregando. Se nóia. Ficou caído pra cá, ó. Socou a dianteira. Tá doido. Ó, o Juninho tá carregando. Chama. Vamos dali pra não levali. Ai, ai, ai. Que desce, nóia? Marca eu. Marca eu. Como é que é teu nome? Carlos Eduardo. Carlos. E o outro? Como? William. William. E o doidão lá? Beleza. Beleza. E o teu, como é que é? Rony. Rony. E o teu, Joe? Olá, Bart. Olá, Bart. Como é que é seu nome? Mano Bart. Mano Bart? Ah, Mano Bart. E mete, ó. Os caras da caixaria. Chama. Vamos, Enxô? Trocar? Bora. Tá, pega em ti. O bambu tá gemendo. O bambu tá gemendo, moço. Eu vou dormir mais um bodinho. E aí, ó, temos arrachando os carros. Au. Eu, juntamente, Enxô e o Jorninho. Bastante a Arapongas aqui agora, hein? A Araponga City. Já tivemos que fazer uma gambiarra ali na minha bateria, porque quebrou o polo do negativo da bateria. Eu não quero ouvir isso. Tivemos que chegou, derreteu o polo. Sabia que derretir era positivo, negativo. Eu nunca tinha visto nem até. A minha mãe, na baixandinha. Aí meteu um parafuso ali, o Jorninho, e o Enxô. Peguei um parafuso e fiz gemo com o polo ali. E deu tudo certo daí. Ó, a bicudinha do Enxô. Nossa, é top. Bicudinha é bicudinha, né? Não tem para manter. Sua, tá aí. Tá pesado, Enxô, velho. Tá com uns 18 mil quilos. Maranhinha, granela. E o Jorninho tá com carradão de caixaria. O Jorninho tá com carradão de caixaria. E aí, vai estar trancando tudo Os hominhos, os hominhos, né? Ó, ó, ó o nóio Ó o nóio Ó lá, ó lá Ó lá, mas é o nóio Sai daí, maconheiro Vamos dar ali É o estrenco à rua, né? É, adeus, libera, moço São todas as nóias do caralho É, ó, acho é massa Se relacionou com a rua Legenda por Sônia Ruberti